Você vota em quem? Eu só voto se for Lula, mas em Bolsonaro eu não voto não. Ih, é, velho. Eu sou mais da minha vota um cachorro do que a da Bolsonaro. É isso. Rapaz, que... Sou mais da minha vota um cachorro do que a da Bolsonaro. Bolsonaro não presta. É o presidente mais vagabundo. Ele só vai votar no Lula. Sou mais Lula. É isso, filho. Mas se o cara vai chegar assim e lhe conquistar... Não, não, não. Ele não compra não, compadre. Ele não me compra não. Mas se o... Se o cara... Ele não me compra não. Se chegar um cabacinho de Bolsonaro e lhe conquistar... Aquelas cantadazinhas... Não, mas aqui não cai não. Aquele negócio assim, ó. Não sai não? Não sai não. Não sai não. Mesmo se ele der uma carona não dá certo. Não dá não. Mas se ele der uma carona... Não sai não. Não sai não. Mas velho, é mesmo, velho. Aí lá o cara é, só para eu ligar para eu roubo que eu sei fazer. O cara disse, aí. Trouxe esse panaco aqui para quê? Que não sabe nem do outro. Aí eu digo, como é que é, macho? Eu vim fazer o que eu sei fazer. Se eu não soubesse, eu não tinha vindo, não. Eu estava em casa, deitado na minha rede, né? Aí o cara eu vim fazer de beijo. Aí você... Mas o menino disse que você ia até prender, ele sabe fazer casa e tudo. Eu faço tudo no mundo, mano. E é, velho? Eu faço tudo no mundo. Sabia que... Eu não faço chorrer. Mas se eu precisar, eu aceito a fazer na brinada. O homem é diferente. Esse chininho é advocado mesmo, mano. E... E aí... E aí... E aí...